Olha só, terminou hoje em Rio Preto o encontro que reuniu pesquisadores de várias partes do mundo que discutiram as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O alvo dos trabalhos foi o zika vírus. Quase 200 pessoas já contraíram a doença só esse ano na cidade. A Patrícia está grávida de 32 semanas e tem medo de contrair o zika vírus para que o Joaquim venha com saúde, repelente e roupas longas o dia inteiro. Eu uso todos os dias, a cada 3 horas, repelente, uso calça, roupa de manga comprida, mesmo no calor, continuei usando roupa mais longa, todo cuidado é pouco. E a preocupação dela não é à toa, os casos da doença estão aumentando na cidade. Existem hoje em Rio Preto 184 casos de zika confirmados, destes 46 são gestantes e outros 460 estão em investigação. Por isso, todo cuidado é pouco e a atenção precisa ser redobrada. Assunto que sempre é discutido em Rio Preto. Pesquisadores de várias partes do mundo estiveram na cidade para estudar o vírus. O encontro contou com palestra de profissionais de universidades brasileiras e dos Estados Unidos. Principalmente para Rio Preto, isso ajuda a gente a entender o que está acontecendo lá fora para se preparar no que pode acontecer aqui. Então a gente vê a experiência das outras cidades, outros estados e pode organizar a resposta aqui na cidade. Em Rio Preto ainda não foi registrado nenhum caso de microcefalia em bebês ligados ao zika vírus. Mas a doença preocupa as autoridades. A médica da Vigilância Epidemiológica diz que existe um tratamento diferenciado para essas pacientes no hospital de base. É um entendimento específico para as gestantes com zika confirmado, quando ela tiver a zika confirmada, e onde é feito um número de exames de ultrassom maior do que é feito na rotina do pré-natal. Depois que essa criança nasce, ela ainda é acompanhada num serviço especial para crianças de risco. São feitos vários exames e ela é acompanhada para ver o desenvolvimento, é feito o exame do olho, o exame de audição. É um acompanhamento especial para essas crianças.